No vídeo de hoje a gente está aqui em Macharanguape, Rio Grande do Norte, na criação do meu amigo Lenilson Se você é novo, está chegando agora aqui no Conexão Animal e não me conhece, meu anjano Dantas Lenilson adquiriu aqui comigo pessoal, 5 matrizes, sendo 3 Pietran, 2 F1 Landrasse com Lajoite 50% Landrasse, 50% Lajoite Os animais estão com 4 meses de vida e olha aí como é que está o desenvolvimento aqui Show de bola, futuras matrizes dele aqui, ele comprou lá comigo, da gente 5 fêmeas e 1 macho, agora estão no desenvolvimento, muito bom aqui os animais Olha pessoal, coisa linda aí, reprodutor, Pietran puro Lindo de verdade, animal forte, uma cor bonita também, top de linha aí Tão forte de verdade pessoal, linda, linda demais Então tenho certeza aí que vai Tirar muita coisa boa aí Então estou tudo junto aqui, estou comendo a ração crescimento ainda Daqui a 60 dias Já está no ponto de cobrir aí Porque a gente é Indicado cobrir com 210 dias de vida 210 dias de vida Tanto o macho quanto a fêmea Lenço ré desenrolado Fez aqui ó, comedouro improvisado Com cano de 150 Fez aqui, fez dois tampãozinhos aqui ó E com top de linha Toda época do ano pessoal, janeiro aqui ó Pra fevereiro começa aqui a mosca Dá muita mosca Pra vocês que acompanham o canal aí Se não viu ainda, tem um vídeo lá Explicando o que eu uso lá na minha agrega Pra diminuir a questão das moscas É... Uso um produto Que eu não estou lembrando o nome agora Mas tem um vídeozinho lá Mostrando tudo bem direitinho Do produto lá Que eu passo na... Na parede Pra diminuir a... O produto A quantidade de mosca Eu vou fazer outro vídeo aí Mais completo Aplicando ele Que eu faço ele num vridinho lá E boto no... E... Boto nas paredes Pra diminuir a quantidade de mosca A baia aqui do Lenço Era a baia de carvalo Ele foi E adaptou aqui Pra suínos É o que eu digo sempre Você Vai fazendo com o que você tem Enquanto não dá aí pra fazer Melhor ainda Então Aqui pronto Tem um quartinho de ração Aí aqui tem três baia E antes das poca paria aí Ele vai fazer O cantinho aí Da larja da cria E se Deus quiser Vale a tudo certo Olha aqui Que cor de animal linda Isso daqui ó Cor de animal Pessoal Você quer lendo Adquirir animais comigo Tem que agendar A gente não tem hoje Animal a pronta entrega A gente tá localizado Em Bom Jesus Rio Grande do Norte As entregas A gente faz Mas pra perto Uma questão de 100 quilômetros É... 150 quilômetros No máximo A gente consegue fazer A entrega aí E os animais Tem que fazer Agendamento Graças a Deus Graças a Deus Hoje Pra quem quer adquirir Bacurim Só em março Tanto pra engorda Como pra reprodução Só em março Até lá tá tudo vendido Janeiro, fevereiro Tá tudo vendido É... O pessoal me pede muito Já não diz aí Diz aí o preço Eu não digo preço Pessoal Porque o preço Muda Aí tem vídeo Que você gravou Um ano atrás Que aí o cara chega E diz Não, mas no vídeo Lá você tá dizendo Que o preço era tal Porque o preço Mudou Entendeu? Então por isso Que eu não falo A questão do preço Tem que entrar Contato comigo Pelo WhatsApp No número 84987341809 Que aí a gente vê A questão Dos preços Tá bom? E a questão da entrega Se dá pra fazer Se der pra fazer A gente faz A entrega sim Pessoal Muita gente pergunta Sobre essa correntinha Que as vezes A gente chega Nos criadores E tem essa correntinha Essa correntinha É um antio estresse É pro animal aí Ficar mordendo E desestressar Pra você também Que vai começar Seu projeto Aí não sabe Como fazer A gente tem A gente tem projeto Pra 5 matrizes Um reprodutor Que é o que o Nelson Vai fazer aqui Tem que ir pra 10 matrizes Um reprodutor 20 matrizes Do reprodutor E vai completo Vai com ração Vacinação Manejo Completo Não sabe como fazer Um parto Vai Ração de gestação Ração lactação Ração crescimento Ração engorda Vai o tamanho Da maternidade Tamanho da creche Tamanho da baia Do reprodutor Tamanho da baia De engorda Completo com tudo E muito acessível Projeto de 5 matrizes Fica apenas 100 reais De 10 matrizes Que é o de 8 baias Fica 150 E de 11 baias Fica 200 reais Completo com tudo Só falar comigo no whatsapp Que a gente desenrola Também tem projeto de criação de galinhas Poedeiras Tem projeto também de caprinos E ovinos Só vai falar aí comigo Que a gente desenrola Tá bom pessoal Então esse foi o meu vídeo Trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se não me segue lá no instagram Me segue lá Que é Arroba Janudantas Eu estou sempre postando vídeo Do dia a dia da granja Lá no instagram Tamo junto Até o próximo vídeo E aí